Há um lugar de descanso em Ti Há um lugar de refrigério em Ti, Jesus Há um lugar de refrigério em Ti Há um lugar onde a verdade reina Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é no Senhor Não deixe o mundo tirar a paz que há em você, Jesus Há um lugar Há um lugar onde as pessoas não me influenciam jamais Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito Há um lugar de vitória em meio à guerra Esse lugar é no Senhor Então cante, declare bem forte Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Esse lugar é em Ti, Jesus Esse lugar é no Senhor 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 Levante suas mãos Este lugar é lá Aleluia Lugar de vitória do povo de Deus Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Eu tinha em Tua presença, Senhor Não há lugar melhor Esse lugar é no Senhor Declare bem forte Esse lugar é no Senhor 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 Sim, nosso Deus É por isso, meu Deus, que na Sua Palavra diz Que quando, meu Deus, nós vamos dar um mergulho Se nós molharmos somente os tornozelos Não adianta, Senhor Ah, meu Deus, nós temos que entrar por inteiro, Senhor Isso, minha irmã, entra por inteiro Isso Oh, meu irmão, entra por inteiro Abre os seus lábios Ah, você que já é batizado no Espírito Santo Isso, será que você não está bem enferrujado, não? E será que você não está bem enferrujada? Fala em línguas Isso, você que está aqui Você que está em casa, em algum lugar, no seu trabalho Oh, Senhor Nós queremos mergulhar por inteiro, Senhor Oh, meu Deus, a Tua presença Ah, você pode até ser batizado agora no Espírito Santo Batiza Jesus Oh, ri-ri-ri-ri-ri-ri, andala-la-ba-sou I-an-la-la-ba-sou Isso Oh, i-an-la-la-ba-sou Ah, pra você ser batizado no Espírito Santo Não fale mais em português Agora só na língua dos anjos Isso aos meus lábios, aos meus lábios É só não falar aleluia, não, não, agora é só a língua dos anjos Isso, Jesus te batiza agora Oh, vem, vem Espírito Santo Toma esse lugar, Espírito Santo Queremos ser cheios do Teu poder Cheios do Senhor Oh, aleluia Oh, glória ao Senhor Esse lugar é no Senhor É o único lugar, é o esconderijo do Altíssimo Esse lugar é no Senhor Nesse lugar você descansa Oh, Senhor Esse lugar é no Senhor Nesse lugar você se alegra Oh, esse lugar Esse lugar é no Senhor Oh, a igreja declarando isso Esse lugar é no Senhor Levante as suas mãos e vamos louvar este lugar Esse lugar é no Senhor Isso Esse lugar é no Senhor Vamos apalaudir o Senhor Jesus bem forte Glória a Deus Receba agora A Palavra de Deus Mais uma vez Nós nos reunimos aqui Em nome de Jesus Que bom nós termos um Deus Para nos reunirmos Para poder adorar Se nós não tivéssemos um Deus Nós sairíamos da nossa casa E nós ficaríamos aí Igual uns bobos Igual umas marionetes Sem saber o que fazer Mas porque nós temos um Deus Nós saímos dos nossos lares Nossas casas Nosso trabalho Para poder vir buscá-lo Adorá-lo Colocar a vida diante dele Nós estamos aqui hoje Vamos dar uma palavra Falando a respeito Do que mais é importante Quer dizer Você é uma pessoa Que faz questão da presença de Deus É mais ou menos aquela história Você convida uma pessoa Suponhamos que você vai casar Ou você vai fazer o seu aniversário Aí você convida uma pessoa E essa pessoa diz assim Ah Eu não sei se vai dar Aí você diz Se der você vai Você está fazendo questão Da presença dessa pessoa? Não Quando você faz questão Você diz não Por que você não vai? Imagina Você tem que ir Não Porque eu vou trabalhar Até as seis da tarde Fala Não Vai começar oito da noite Poxa Você tem que estar lá Você precisa estar lá Ah Eu não sei Eu vou ver Não Não Eu quero que você vai Quer dizer Fazer questão da presença É diferente É quando você realmente Às vezes até abre mão de algo Porque você faz questão Da presença É Eu estou dando o exemplo Do aniversário Do casamento Ou de qualquer outra coisa Por exemplo Um passeio Ah Mas eu ainda não dei meu nome lá Não Eu vou pegar o telefone aqui Nós vamos ligar Ainda dá tempo Você dá um nome Sim Vocês são um casal bacana Nós queremos que vocês vão Vocês têm que ir de qualquer jeito E pega o telefone Ah Mas não tem mais lugar no voo Não tem lugar no ônibus Não tem lugar no carro Não, mas nós vamos ver O fulano também vai Ele leva vocês Isso é fazer questão Você tem que ver Você é uma pessoa Que faz questão da presença de Deus Nós vamos ver aqui em Mateus 19 É uma história É uma passagem Que ficou famosa Não porque teve um fim maravilhoso Deus não esconde nada Não é irmãos Ah, mas Se Deus fosse autor de novela Ele sempre ia dar uma melhorada no final Mas Deus não é autor de novela A nossa vida é real Se você não tiver a presença de Deus Ou eu Nos nossos últimos momentos Nosso final não vai ser bonito Para você ter uma ideia O dia que você vê uma pessoa Chorando Rangendo os dentes Aquilo é dois minutos que você vê a pessoa chorando Cinco, dez A Bíblia diz que o inferno vai ser choro E ranger de dentes Quer dizer, então É uma coisa séria Não é um final feliz Ah, mas é Deus, ele Ele ama Odeia o pecado Ama o pecador Mas se o pecador morrer no pecado Ele não vai ser salvo Esse amor de Deus Não vai salvá-lo Por quê? Porque Deus ama o pecador Sim, mas ele é justo Ele ama o pecador Mas o pecador está fornicando O pecador está adulterando Está mentindo Quer dizer, então Esse amor não vai salvá-lo Porque o amor de Deus Ele excede todo o entendimento Mas não faz Deus deixar de ser justo Quer dizer, não faz A pessoa está no erro Quer dizer, ela está no adultero Está na prostituição Está na mentira Ah, mas Deus ama aquela pessoa Vai salvá-lo Não, ele não seria justo Com aquela pessoa que abriu mão do pecado Para servi-lo Quer dizer, então Deus não vai deixar de ser justo Ele não vai Ele é misericordioso? É Mas para ele ter misericórdia É necessário que haja um arrependimento Quer dizer, é necessário que haja um arrependimento Ou você acha que Deus Ou uma pessoa está no erro E Deus está dizendo Ah, mas esse meu filho é demais Não, não O que Deus quer É que apareça alguém na frente da pessoa E diga para ela Fala, olha É Jesus Ele ama você Mas se você morrer nessa prática Não é com ele que você vai passar a sua eternidade, não Tem que falar a verdade para a pessoa, né, irmão? A pessoa está dizendo Não, porque Jesus me ama Jesus me ama Sai pegando o que é dos outros Sai aí frustrando Porque A Bíblia diz o que? A Bíblia diz Não roubarás Né? Quer dizer, então A pessoa que pega o que é de alguém Ela não está só cometendo um pecado contra alguém É contra Deus É contra Deus Ah, mas na hora ela vai se arrepender Deus vai salvá-la Se ela está fazendo com maldade para se arrepender depois Não vai não, irmãos Não vai Ah, eu vou fazer tudo de errado E depois eu me arrependo Depende, irmãos Deus pode fechar meu coração E eu não ter força para me arrepender E vou para o inferno Quer dizer, então a gente não tem que ficar brincando Não, mas eu acho que eu me arrependo Eu já sei o dia que eu vou parar com o pecado Mas você não é Deus Você tem que ouvir a palavra E se quebrantar e já parar Porque Deus, ele diz, né Buscar é o Senhor Enquanto se pode achar Invocar enquanto está perto Quer dizer, então esse negócio Que nós temos que tomar cuidado Que Deus ama o pecador Aí o pecador se acomoda E vive pecando Não, mas Deus me ama Não, irmão Se ele morrer naquela situação Fazendo mal para os outros Ele vai viver com Satanás a eternidade Quer dizer, pegando o marido dos outros aí Pegando a mulher dos outros O que é isso? Ah, mas depois ele se conserta Mas como conserta? Estragando o lar dos outros Estragando a família dos outros Será que ele vai ter força para se arrepender no dia? Ah, eu acho que vai Não sei Tem tanta gente que não teve Achou que voltava para Jesus quando queria Essa hora está por aí Nunca mais voltou Não teve força Porque ficou brincando com as coisas de Deus Quer dizer, o Sansão se arrependeu Deus, o melhor que Deus pôde fazer para o Sansão Foi derrubar tudo lá em cima dele Em cima dos filisteus Morreu feliz porque matou os filisteus? Morreu, mas morreu também Ficou feliz Ah, me dá uma força aqui para eu derrubar essas colunas Deus deu Ele derrubou as colunas Mas ele morreu também Quer dizer, então o melhor que Deus pôde fazer para ele foi isso Quer dizer, que vitória é essa? Quer dizer, Deus tem outra vitória para a pessoa Mateus 19, versículo 16 Olha o que diz aí Eis que aproximando-se dele um jovem Disse-lhe, bom mestre Que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só que é Deus Se queres, porém, entrar na vida Guarda os mandamentos Disse-lhe, quais? E Jesus disse, não matarás Não cometerá dutérios Não furtarás E não gerar falso testemunho Honra o teu pai e a tua mãe E amarás o teu próximo como a ti mesmo Isso aqui você tem que fazer um estudo de 18 e 19 Para ver aqui se você está indo para o céu Eu também Nós precisamos fazer isso Aí disse-lhe o jovem Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade Que me falta ainda Disse-lhe, Jesus Se queres ser perfeito Vai, vende tudo o que tens Dá aos pobres E terá um tesouro no céu Vem e segue-me Ainda bem que Jesus falou Vende tudo o que tens e dá aos pobres Por que Jesus pediu isso para esse moço? Porque era aquilo que impedia Ele de ter a presença de Deus Para cada pessoa, Deus age de um jeito Quer dizer, então Ali, quando Jesus falou para ele Ele tinha que escolher Ou a presença de Deus Ou as coisas que ele tinha Aí o que aconteceu? E o jovem ouvindo essa palavra Retirou-se triste Porque possuía muitas propriedades O caso desse jovem É o caso de muita gente Quer dizer, você dá a palavra para a pessoa Ela sabe que para ela aceitar Jesus Ela vai ter que abrir mão de algumas coisas Não é as propriedades Às vezes é outra coisa Relacionamento, amizade O jeito de ser A maneira de ser Você vê, tem gente que parece Que acha bonito Ser feio Né? Você já viu? A pessoa que acha bonito ser feio É aquela pessoa metida em uma alandra Aí ela se converte E ela acha que é bonito ser feio Quer dizer, o que você vai fazer? Ela se converteu? Não se converteu coisa nenhuma Quer dizer, como é que um homem de Deus se converte E fica andando pelado para o meio da rua Para ficar se insinuando para as mulheres Para as mulheres Como é que uma mulher se converte E fica aí saindo do meio da rua Que parece que ela está mais afim de se mostrar para os homens Do que outra coisa Uma mulher dessa se converteu? Ela não se converteu Quer dizer, então é alguma coisa que ela não quer Abrir mão É o teu negócio Quer dizer, o homem vai usar uma roupa Hora de comprar a roupa Vai lá, experimenta a roupa Tem que fazer assim Ah, mas não dá para fazer se não rasga Então você tem que ser cantor sertanejo O que vai fazer? Opa, só por que cantor sertanejo? Porque o negócio lá Eu acho que tem cantora Que se der uma agachada para pegar alguma coisa Fica com a carça rasgada lá no meio do negócio Porque o negócio ali foi feito sob medida O negócio é sério Mas eu me converti Então, espera aí Eu não vou ser mais aquele alvo De pessoas que ficam me olhando E me admirando Muito pelo contrário Eu tenho que tirar a atenção de mim E levar para Cristo Aí a mulher que vê Cristo em mim Se ela for de Deus, ela vai gostar Se ela for da turma do urubu da carne Ela não vai gostar de mim Aí para mim é um favor Então, quando a pessoa não tem temor A mulher vai comprar uma roupa Quer dizer, para que ela vai comprar uma roupa? Ela sai Quando ela vem para a igreja Está tranquilo Mas quando ela põe a roupa para sair na rua A hora que ela senta Ela tem que ficar fazendo assim Fecha aqui e abre lá Se ele abre aqui Fecha e abre aqui Se fecha aqui Quer dizer, mas como é que roupa quer sair? Você usaria essa roupa na igreja? Não Então, por que você usa na rua? Você não é a igreja? Você é a igreja ou você não é a igreja? Ou a igreja é esse templo aqui Feito por mãos de homens? É isso aqui que é a igreja? Quer dizer, se um dia A gente sair daqui A igreja fica aqui? Não, a igreja vai onde a gente vai Nós que somos a igreja Somos nós que somos a igreja Quer dizer, então Aquele rapaz teve que escolher Entre a presença de Deus E aquilo que Deus pediu O que ele escolheu? Ele disse O versículo 22 O jovem ouvindo essa palavra Retirou-se triste Porque possuía muitas propriedades Ah, então quer dizer Que se eu me converter Eu vou ter que dar a décima parte Estou fora Não, eu não vou aceitar nada Eu não quero perder nada Eu só quero ganhar Aí ele disse Disse então Jesus aos seus discípulos Em verdade vos digo Que é difícil entrar um rico No reino dos céus Quer dizer, aí Ele falou que é difícil Ele não falou que não vai entrar Eu já vi gente pregar Que o rico não vai entrar Não é o que Jesus falou Ele falou que é difícil Mas por que que é difícil? Porque é muito difícil Ele abrir mão Da riqueza, né? É um Deus chamado mamão E a pessoa não quer Abrir mão desse Deus Às vezes você dá uma palavra Para uma pessoa A pessoa só de pensar Em dar um dízimo Ela já não entra Mas ela não sabe Que se ela se converter Deus faz a obra Às vezes, por exemplo A pessoa sabe Que se ela se converter Ela vai ter que deixar Vai ter que perdoar Ela não quer Aí vai ter que deixar De andar como uma prostituta Como um prostituto Que tem gente Que gosta de andar Igual prostituta Né? O que que você vai fazer? Na igreja de Corinto Tinha muito isso A pessoa fala Que a mulher Não deve falar na igreja Não é É que era um reduto De prostitutas ali E elas estavam Invadindo a igreja Então o apóstolo Paulo Fez o que? Falou Vamos separar Coloca o véu Para saber Quem é que Está se prostituindo E quem não está Mas não é uma prática Para a igreja hoje Quer dizer Mas a pessoa sabe Que ela vai se converter Agora não sei também Se é num lugar Que a pessoa Deixa todo mundo livre Não prega Não é deixar livre Deixar livre Você pode deixar Né? Rapaz Se essa pessoa quiser Entrar pelada na igreja Aí chama a polícia Né? Porque daí É Isso daí é contra a lei Mas você não pode Proibir uma pessoa Mas a pregação Constrange O Espírito Santo Trabalha Ah, então eu não vou Pregar isso Aí você não prega Daqui a pouco É melhor ter um clube Em vez de uma igreja Né? Todo mundo faz o que quer Pessoa não ouve a palavra É mulher tirando O marido da outra É homem roubando A mulher do outro E fica todo mundo Dando a paz do Senhor Tem que acabar Com essa hipocrisia Dentro da igreja Paz do Senhor Coisa nenhuma Rapaz Você toma vergonha Na tua cara Que história é essa? Ah, mas então Então, meu irmão Você vê o que você vai fazer Ah, eu quero ajudar A ir na igreja Primeiro você ajuda A tua vida Você se converte Depois você vai ajudar Quer dizer, como é que pode? Né? A pessoa É, não está bem Aí ela quer achar Que ela ajudando os outros Vai ficar bem Primeiro ela tem que se converter Primeiro ela precisa se converter Quer dizer, eu estou quebrando o pau Com a minha mulher Aí eu vou lá Que eu vou ajudar o fulano A salvar o lar dele Mas primeiro eu tenho que salvar o meu Né? Que o meu lar não está bem Quer dizer, esse moço Ele não quis abrir mão Tem gente que está me assistindo hoje Que não quer abrir mão Não, eu sou assim Eu sou igual a Gabriela Eu nasci assim Eu vivi assim Vou morrer assim Você vai discutir com essa pessoa? Não vai Aí o dia que ela estiver lá no choro E ranger de dentes Ela vai ficar com ódio em você Vai ficar com ódio dela Vai ficar com ódio em Deus Vai ficar lá do outro lado Tem um abismo E ela vai dizer Que ódio, que ódio, que ódio Que eu vou passar aqui agora Essa eternidade Porque ele falava Aquele cara falava pra mim Que existia Mas eu fiquei dando risada Eu arrumei um homem na minha vida Arrumei uma mulher na minha vida O meu Deus foi o dinheiro Não quis saber de nada Eu achava que eu podia viver a vida E a pessoa vai ficar No choro e ranger de dentes Muita gente não sabe Mas o missionário tinha seis anos de idade Quando ele ouviu o evangelho A primeira vez Ele disse que era um pastor Uma grecela alto Esse pastor descreveu Como era o inferno E ele começou a tremer as pernas Com o pequenininho Jesus, eu não quero ir pro inferno Jesus, eu não quero ir pro inferno Pessoal Tem gente que acha Que o inferno não existe Tem gente que mesmo estando no pecado Tá achando que vai pro céu O cidadão tá se drogando Tá se prostituindo Tá achando que vai pro céu Tá se perdendo numa prostituição tremenda Na televisão, na internet E tá achando que vai pro céu Não, mas Deus salva Porque o meu Deus é diferente O meu Deus me ama É uma segurança que a pessoa tem Que mesmo estando no pecado Ela tá se perdendo Quer dizer, é uma segurança Que o diabo colocou nela Quer dizer, e outra É achar que O inferno não é Não, o inferno não é feito pro homem mesmo Mas o homem que é rebelde É lá que ele vai Por que rebelde? Porque ouve a palavra Ouve a palavra Ouve a palavra E não vai Quer dizer, agora eu chego E sem mais nem menos Largo a minha mulher Faço a minha família toda sofrer Estrago um outro lar De outra pessoa Ah, o importante é ter Jesus no coração Mas essas pessoas vão se arrepender muito Porque elas estão fazendo um estrago na vida das pessoas Poxa A Bíblia diz Ai daquele Quer dizer, os escândalos viriam Hoje tem escândalo? Tem Eu nem procuro Porque se você procurar Você acha Mas ai daquele Por que vira o escândalo? Quer dizer, então tem o escândalo? Tem Mas ai daquele Por que vir? Que não venha por causa tua Nem por causa minha Ah, o fulano falou que é crente Aprontou lá Que não seja eu e nem você Quer dizer, aquela pessoa que é revoltada com a igreja Que depois dela ficar um ano perto de você Ela fala, olha Hoje eu tenho uma outra concepção de igreja Hoje eu penso diferente depois que eu te conheci Agora aquela pessoa que fala Olha, eu já tinha ideia de igreja Agora que eu vejo mesmo que Não vale nada mesmo É gente querendo colocar a igreja na justiça Poxa vida Ah não, mas é É porque eu fui pregador durante dez anos Mas para quem que ele trabalhou? Não foi para Jesus Ele tem que requerer os direitos dele com Deus Para quem que eu estou trabalhando aqui? Ah, eu sou obreiro Mas você é obreiro de quem? De quem que você é obreiro? Ah, eu sou obreiro de Jesus Então acabou É com Jesus que você tem que conversar É com ele que eu tenho que falar Já pensou? Uma vez o juiz falou para um cidadão Já pensou se o apóstolo Paulo fosse requerer os direitos dele? Já pensou o Pedro? Falar assim, ah não Eu sofri muito por causa desse evangelho Eu quero uma indenização A indenização, meu irmão Ela vem quando você levanta cedo Dorme tarde e trabalha Não é querer dinheiro dos outros Essas pessoas Essas pessoas um dia vão dar conta no dia do juízo Elas vão dar conta Ah não, mas eu falei para o irmão Para ficar tranquilo que ele vai para o céu Se eu fosse você Eu não falaria isso não, meu irmão Você agora é Deus para dizer que o pecador vai para o céu? Quem mandou você falar isso aí? A Bíblia não diz que o pecador vai para o céu A Bíblia diz que ele vai queimar A Bíblia diz que um pecador Pediu uma gota de água na língua e não tinha Como é que você está dizendo que vai ter? A pessoa está numa fornicação tremenda aí E se ela morre na hora da fornicação Você está dizendo que ela está salva? Como é que ela está salva? Ah, mas eu acho que ela se arrependeu A gente acha muita coisa também Mas a gente não pode falar para uma pessoa que está no erro Que ela vai ser salva Se você tem filho ou você tem filha Ele te pede 20 reais Aí você dá 5 para ele Ele fala Ah pai, eu pedi 20 reais, eu não pedi 5 Ah, então você já sabe o que é 5 reais e o que é 20 Ah, eu sei Então você já sabe quem é Jesus e o diabo A sua salvação já está comprometida A gente tem que falar com os filhos da gente, pessoal Temos que falar Ah, mas ele ficou chateado comigo Mais chateado ele vai ficar Se você falar para ele que quem está no pecado vai ser salvo Que quem fica cantando aí as músicas aí está salvo Isso não é verdade Quer dizer, cantar música é moleza Jesus não mandou o rapaz cantar música Ele falou Você quer vir atrás de mim? Então você larga aí e vem Ele não quis largar Tem gente que não quer largar Tem gente que não quer Quer dizer, eu lembro quando eu me converti Eu pensava que não podia nem usar calção Aquele calor tremendo por causa de calça Mas tudo bem Depois eu entendi que podia usar um calção Agora, espera aí também, né? Também não vou pegar um fio dental e sair andando na rua, né? O pastor Deus me livre Tem gente que não se toca não, meu irmão Eu penso agora Eu daqui um ano e pouco Eu vou completar aquela primeira pilha lá Que o missionário fala, né? Um, dois, três Agora eu quero Já que eu estou chegando na turma duzento aí Vou fazer cinquentão aí Vou começar a parecer um boy aí de 18 Pelo amor de Deus, né, pessoal? Tenha paciência Aí alguém vai chegar Igual aquela propaganda elevadora Ô tio, aperta aí pra mim aí o elevador aí Você viu aquela propaganda? O cidadão pensou que a moça estava olhando pra ele E ficou tudo feliz, né? Está me dando bola, né? Sou eu, né? Ele falou, aperta aí pra mim, tio Aí jogou um balde de água fria no tio Tem umas tias aí que precisam de um balde de gelo aí Uns tio aí que estão precisando de um balde de gelo, irmão Você já tem que entender que você já é um homem formado Uma mulher formada Fica fazendo papel de palhaço, não De bobo, não De tonto, não Ah, mas pra isso eu tenho que mudar Você tem que mudar, irmão Precisa mudar De repente eu estou aí Não, mas é isso? Não, não Você vai, você larga tudo e vem Ele não quis Gênesis 39 Vamos ver aqui, ó Gênesis 39, ó E José foi levado ao Egito E Potifar O eunuco de Faraó Capitão da guarda Varão egípcio Comprou da mão dos israelitas Que tinham levado lá E o senhor estava com José E foi varão próspero E estava na casa do senhor egípcio Vendo, pois, o seu senhor Que o senhor estava com ele Que tudo que ele fazia O senhor prosperava em sua mão José achou graça Aos seus olhos e serviam E ele o pôs sobre a sua casa Entregou na sua mão Tudo que tinha E aconteceu que Desde que O Bozera Sobre a sua casa E sobre tudo que tinha O senhor abençoou A casa do egípcio Por amor de José E a bênção do senhor Foi sobre tudo que tinha Na casa e no campo E deixou tudo que tinha Na mão de José De maneira que nada sabia Do que estava com ele A não ser do pão Que comia E José era formoso De aparência E formoso à vista Quer dizer, era um cara De presença Né? E aconteceu Depois dessas coisas Que a mulher do seu senhor Pôs os olhos Em José E disse Deita-te comigo Essa daí Já foi direta No assunto Né? Chegou Pô José José bonito Cheio de aparência Cheio de Deus Mas quem é Que te enche De Deus? É Deus Poxa É essa Quando a gente Vem pra igreja A gente vem Parece um caroço De manga Chupado Mas Deus Dá uma formosura Pra gente Mas quem te deu Isso daí Foi Deus De repente Põe um paletó Né? De repente Se olhar o paletó Fala Não, vou comprar Um paletó desse Eu não tenho condições De repente A gente até ganha Um paletó Para de andar De sapato furado Né? Deixa De ter Às vezes Um carrinho Mais velho Pra ter Um carrinho Melhor Mas quem Que deu Foi Deus Quer dizer O José O que ele tinha Foi Deus Mas só que Daí O que a mulher Fez Ela chegou Pra ele E falou Deita comigo Vamos já Direto pro assunto Quer dizer Vamos resolver Isso aí Mas olha O que o José Ele fez Ó Quando ela Falou Deita comigo Porém Ele recusou E disse A mulher Do seu senhor Eis que o meu senhor Não sabe Eis que o meu senhor Não sabe Do que há em casa Comigo Entregou na minha mão Tudo que tem Ninguém é maior Do que eu Nessa casa E nenhuma coisa Me vedou Senão a ti Porquanto Tu és sua mulher Como pois Faria este Faria eu Esse tamanho mal E pecaria Contra quem? Contra Deus Com quem Que o José Se preocupou Com Deus Com Deus Falou Ô minha filha Com toda Sinceridade Eu pecaria Se eu saísse Com você Mas mais ainda Com meu Deus Eu não quero saber Disso aí não Minha filha Ô meu filho Eu tenho um Deus Existe um Deus Agora Pra quem tem Um Deus De plástico Aí Não pastor Eu não tenho Um Deus De plástico Eu não joguei Todas as imagens De fora Eu não tenho Um Deus De gesso Não Pior Porque não Respeita a presença Dele Quer dizer O José Falou assim Aquele moço Ele não quis A presença De Jesus Alguma coisa Fez ele abrir mão O José É não José José quis Deus Ele falou Não Eu não quero Não Eu não vou Pecar contra o meu Deus Eu tenho um Deus Será que a igreja Está declarando isso hoje Eu tenho um Deus É Mas ele é bonitinho Ela não é A outra não é Ah mas Você tem que casar Com o filho do médico Você tem que casar Com o filho do advogado Você tem que casar Com o filho Daquela moça lá Que é diarista Mas espera aí A pessoa é de Deus Não é A pessoa é de Deus Ou não é de Deus Ah não é Mas depois fica Mas como fica Coloca uma coisa No teu coração Você não consegue Mudar uma pessoa Para Deus Deus muda Uma pessoa Para você Agora você Não muda Uma pessoa Para Deus Não vai achar Que você muda alguém Porque você não muda Você não é Deus Ah mas ele vai mudar Então depois que ele mudar Eu vejo Depois que ela mudar Eu vejo Agora quer pagar o preço Quer pagar o preço Então não reclama Depois você vai ficar aí Com o joelho no chão Orando Porque você quis pagar o preço Você quis pegar uma pessoa Que não é de Deus Depois você não reclama Quer dizer Mas agora o José O José falou Olha ele falou Que tudo aqui Ele falou Eis que o meu Senhor Não sabe o que é em casa comigo Ninguém é maior do que eu Nessa casa Nenhuma coisa me vedou Senão a ti Só que daí ele não falou Eu não vou fazer isso Com ele não Ainda que ele não descubra Ele disse Ó Por quanto é sua mulher Como pois faria Eu esse tamanho mal E pecaria contra Deus A preocupação do José Era com Deus Não é se vai descobrir Se não vai descobrir Ah mas quando eu fico na internet Ninguém sabe Interessa se alguém sabe Ou não Você não está nem aí É com Deus Ah mas a gente sai Ninguém sabe Que eu tenho um caso com ele Ninguém sabe Que eu tenho um caso com ela Ela fica falando comigo Em secreto Mas você não tem um Deus? Você não está nem aí Então para ele Você não está nem aí Para esse Deus É porque Tem uma turma Que fica me chamando Para beber Tem uma turma Que fica me chamando Para fumar Tem uma turma Mas você não tem um Deus? Tem ou não tem? Se você tem meu irmão Então você tem que dizer Não peraí Eu não vou pecar Contra o meu Deus Eu não vou Ah estão me chamando Para ir lá Eu falo Eu não vou nada Porque eu tenho um Deus Aquele rapaz Não ligou Para a presença de Deus Jesus falou Então larga tudo aí Vem comigo Ele falou Não vou Saiu triste Jesus foi atrás dele Não foi Não foi irmãos Não foi É agora Está pegando um hábito Da igreja E atrás da pessoa Isso costuma dar certo? Dá Mas o dia que você parar A pessoa não vem mais É uma amizade Que a pessoa tem Ela quer carona Ela quer ajuda Ela quer isso Quer aquilo O dia que você não faz mais nada Ela não vem mais Essa pessoa não teve Encontro com Jesus verdadeiro Ela não teve Quer dizer O José falou Não Eu não vou pecar Contra o meu Deus Eu não vou Ah mas estão pedindo Para eu mentir Mas você pode mentir Ninguém vai descobrir Não é questão de descobrir Irmão É que eu tenho um Deus Ah que Deus Eu tenho um Deus Irmão Eu tenho um Deus Irmão Que eu costumo Falar com ele Eu costumo estar com ele Por isso que é importante A intimidade Vai lá para o livro de atos Por isso que eu estou chamando Das sete às oito Segunda-feira Sessenta minutos com Deus Tem que ter um Deus Não é? É mas eu tenho Eu tenho do meu jeito É Tem gente que mente E diz que foi por causa de Deus Eu menti para fazer Deus feliz Não é? Não meu irmão Você tem que passar a respeitar A presença de Deus Por exemplo A pessoa fala um palavrão Ah mas ninguém ouviu Mas você não tem um Deus? Tem ou não tem? Tenho Então ele ouviu Ainda que ninguém Tivesse ouvido Mas Deus ouviu É com ele É com ele que nós temos Que acertar Não é com o homem O homem não pode fazer nada Pela gente O homem come arroz e feijão Igual nós Agora é com Deus Que você tem que se preocupar Ah mas o jeito Que eu estou fazendo Ninguém vai saber Então você não tem um Deus Você está chamando Deus De ninguém? Não é? Como é que ninguém? Você está preocupado com quem? Aí no Atos 27 O Paulo foi mandado para a Itália E o navio estava naufragando Aí ele diz aí Olha o versículo 10 Aí vão terminando também Dizendo-lhes Varões, vejo que a navegação Há de ser incômoda Com muito dano Mas só para o navio E a carga Mas também Não só para o navio E a carga Mas também para a nossa vida Mas o centurião Cria mais no piloto E no mestre Do que no que dizia Paulo Tem gente que está crendo Mais na turminha Do que no que eu estou falando aqui Mais na vendedora de loja Falou Não, você tem que Olha, você tem que fazer o seguinte Você tem que ser sensação Minha filha Você tem que ser sensação Meu filho Então está acreditando Mais nessas pessoas Do que na palavra de Deus Não é? E aí diz aqui Versículo 12 E como aquele porto Não era cômodo Para invernar Os mais deles foram de parecer Que se partissem dali Para ver se podiam chegar A Fenice Que é uma porta de creta Que olha para a banda do vento Da África e do couro Invernar ali Soprando o vento Soprando o vento Subrandamente Lhes pareceu terem já O que desejavam E fazendo de vela Foram de muito perto Custeando creta Isso aqui é a vida do desviado Aqui ó E soprando o vento Subrandamente Ficou tudo lindo A pessoa se desvia Fala Olha Eu acho que eu estava muito preso Eu estou tão feliz agora Olha Estou me sentindo tão bem Não precisa ficar negócio de igreja 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 Ah E ainda conheci uma pessoa Ah Está tão gostoso É o vento Eu sou Aquele vento Brando Parece que ela não vai precisar De Deus mais Parece que Deus nem existe mais Não Eu decidi ter Deus do meu jeito Da minha maneira Aí ó O vento estava lá Estava Estava brando Estava tudo gostoso Versículo 14 Mas não muito depois Deu nela um pé de vento Chamado Euraquilão Olha o pé de vento aí Tem gente que demora um ano Cinco anos Dez anos Ver um pé de vento Olha aí ó E sendo o navio arrebatado E não podendo navegar Contra o vento Dando de mão a tudo Nos deixamos ir à toa E correndo abaixo De uma pequena ilha Chamada Calda Apenas pudemos Chamar o Batel E levado este Para cima Usaram de todos os meios Singindo os navios E temendo Darem a costa Na cirte Amainadas as velas Assim foram à toa Andando nós Agirando por veemente Tempestado No dia seguinte Aliviaram o navio E ao terceiro dia Nós mesmos com as próprias mãos Lançamos o mar A armação do navio E não aparecendo Havia já muitos dias Nem sol Nem estrelas E caindo sobre nós Uma não pequena tempestade Fugiu-nos toda a esperança De nos salvarmos Havendo já muito Que não se comia Então Paulo Pondo-se em pé No meio deles Disse Fora na verdade Razoável Alvarões Ter me ouvido A mim Não parti de Creta E assim evitaria Esse incômodo Essa perdição Mas agora Vos admoesto A que tenhais Bom ânimo Porque não se perderá A vida de nenhum de vós Mas somente Do navio Porque essa Mesma noite O anjo de Deus De quem eu sou A quem eu sirvo Esteve comigo Olha aí Era a presença Ou não era a presença O Paulo tinha a presença De Deus Aí ele deu a palavra ali Realmente o barco lá Foi feio o negócio Mas ninguém perdeu a vida Mas ele falou O Deus de quem eu sou E a quem eu sirvo Esteve comigo Agora A pessoa está na igreja Não sabe se tem um Deus Se não tem Daqui a pouco O cidadão te chama Para fumar maconha Você vai Está amarrado O pastor Chama para beber Você vai Você não sabe Você tem um Deus Você não tem É que na hora Me deram o toque Para eu poder Ficar com eles Lá eu fui e fiquei Mas você não tem um Deus O Paulo falou O Deus de quem eu sou E quem eu sirvo Eu estive com ele Agora você está com quem? Você acha que essa cadeira Que você está aí Vai te salvar? Essa igreja vai te salvar? Por mais que o nome Seja bonito Mas não vai te salvar É até internacional Mas não vai te salvar Não vai te salvar Não vai te salvar Quer dizer Então vai me salvar O fato de eu estar Atrás desse púlpito Vai me salvar? Não vai E olha lá Eu vou ser outro Primeiro a ser julgado Eu tenho que abrir Meu olho Quer dizer O Deus de quem eu sou E quem eu sirvo Você pode dizer isso? Esteve comigo Quando que ele esteve com você? Quando? Ah, quando eu assisti o programa Sim, mas você falou com ele Depois do programa Você abriu teu coração? Você rasgou teu coração? Você conversou com ele? Quando que ele esteve com você? O José falou Para a mulher do Potifar Ele me deu tudo aqui Mas não me deu você Eu não vou pecar contra Deus Eu tenho um Deus Está na hora da igreja dizer isso Eu tenho um Deus Irmãos É uma luta muito grande Para a igreja Limpar o mundo Sabia disso? Hoje O mundo está tendo luta Para limpar a igreja Você acredita nisso? O mundo está falando Os piores estão lá dentro Os piores estão lá dentro Você acredita nisso? Antes era a igreja Querendo limpar o mundo Agora o mundo falando Olha Isso aí meu irmão O negócio é sério Falou que é crente Negócio sério mesmo Pior do que o outro lá Pior do não sei o que Pelo amor de Deus Nós vamos chegar A um ponto Do mundo se achar melhor Do que a igreja Nós temos que mostrar Para esse mundo Que nós temos um Deus Mostrar para aquele rapaz ali Que devia estar levantando A mão dele para o céu E louvando a Deus E ele está colocando A mão em você E você se diz Templo de Deus E está deixando Você deveria falar Olha você não toca Assim no templo não Só depois que você Casar comigo Que templo? Que templo? O templo é lá na Carlos Gomes 1014 Fala não Eu sou o templo Ô moço Você não põe a mão Assim em mim não Não mas por quê? Não porque não Porque eu sou casado Ah Eu não sou ciumenta Pombagira Não Mas eu sou o templo E você está profanando o templo Ou você profana Não porque Nós não vamos casar Mas já vai fazer a maldição Vai entrar debaixo da maldição antes Por não saber esperar Devia olhar e falar igual José Falar aqui é o seguinte Ele falou Ele não me privou de nada Mas eu não vou pecar contra o meu Deus não Eu não vou Igual o Paulo falou Olha esse versículo O Deus de quem eu sou e quem eu sirvo Quem tem a certeza de ter um Deus aqui Você tem certeza que ele está com você? Então você vai honrá-lo Em nome de Jesus Amém? Ah eu falo a palavrão Eu sou assim A minha avó falava A minha família toda fala Talvez eles não tinham um Deus Mas você tem Ah eu tenho E daí? Então deixa pra lá Não vamos discutir não Tem que honrar esse Deus Tem que honrar Homem ficar olhando pra mulher dos outros Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você está passando na rua Cidadão miserável Quase quebra o pescoço Olhando pra mulher dos outros Depois vem dar a parte do Senhor Para os outros Dizer que tem um Deus Que Deus que ele tem Mulher fica provocando Homem na rua Fica provocando Homem na rua Quer dizer Pra poder Se achar especial E depois vem dizer Pelo amor de Deus É um povo Que está sendo formado Que não tem um Deus Pode ter uma igreja Mas não tem um Deus Porque se tiver um Deus Vai saber falar não O José falou não Aquele moço Preferiu outra coisa Jesus falou Já pensou Jesus falar Pra você Vem comigo Ah Não sei não Vou não Ele deveria ter grudado em Jesus Ter falado Olha Eu estou com o Senhor Que é dono de tudo Eu vou ter muito na vida Ele não quis O Deus de quem eu sou E quem eu sirvo Amém Vamos ficar em pé O José Ele disse Eu não posso pecar A conta A conta Deus O problema Dele Meu Deus A causa Dele Era com o Senhor O Paulo Disse O Deus De quem eu sou E quem eu sirvo Amor Ah Se você Ah se você Teve com ele Na hora Da internet Você vai dizer O Deus de quem eu sou Quem eu sirvo Colocou no meu coração Que eu não devo me sujar Com essa porcaria Não O Deus de quem eu sou E quem eu sirvo Disse para eu cair fora Dessa turma Que só pensa em prostituição Que só pensa em vício Meu Deus Tem gente que vai viajar Meu Deus Com o pessoal Meu Deus Que na realidade Vão fazer festas Para o demônio De tanta bebida Que vai ter Ah meu Deus O que que vai fazer O que que vai fazer Ah meu Deus Querido É a presença Do Senhor Que nós queremos Pai Pouco importa Meu Deus Ah se seremos um Se seremos dez Mil ou cem Não sei Mas meu Deus Um povo Que honra A tua presença Senhor Ah meu Deus Querido O Davi No auge Do seu pecado Ele disse Pai eu peguei Eu só vou pedir Para o Senhor Me perdoa E não retires De mim O teu espírito O teu espírito Santo Ah meu Deus Querido Quantas pessoas Bebendo Se prostituindo Aduterando Homem querendo Ser mulher Mulher querendo Ser homem Estão dizendo Deus me ama Do jeito Que eu sou O diabo Está enganando Essas pessoas Pai Adoradores De outros Deuses Dividem Dividem a glória Do Senhor Ou com a mãe Do Senhor Ou com o pai Do Senhor Sendo que a partir Do momento Que o Senhor Assumiu O seu ministério O Senhor Não falou Nem de mãe Nem de pai Porque o Senhor Porque o Senhor Assumiu A sua divindade O Senhor Assumiu Realmente Sendo alguém Que era o próprio Senhor Quando o Felipe Disse Mostra-me o pai O Senhor Disse Felipe O pai Sou eu Eu sou o pai Você não viu Você está comigo Tanto tempo E você não viu O Senhor O Senhor Não falou Nada de mãe Nada de pai Essas pessoas Meu Deus Que estão adorando Outros deuses Perderão a salvação Senhor Ah meu Deus Querido Idolatria Meu Deus Não é somente Adorar Imagem Senhor Idolatria Adorar algo Ou alguém Ao ponto de Desprezar A palavra Do Senhor Pai Oh Oh Senhor Nós queremos Nos render Ao Senhor Renda-se Ao Senhor Meu irmão Renda-se Ao Senhor Meu irmão Tenha prazer De ter o Espírito Santo Na tua vida Porque se um dia Você não perceber A correção Do Espírito Santo É porque você Deixou de ser Um filho dele Para ser um Bastardo A Bíblia Que diz isso Alguém diz Deus está me querendo Deus está me querendo Era você Que tinha que Querer ele É você Que tinha que Ter sede dele Fome dele Oh Aleluia E nós Oramos Senhor Para que o teu Espírito Console A pessoa Que teve Uma perda Pai Meu Deus Como é duro Ter uma perda Mas pior Do que ter Uma perda É ter duas Pai A primeira Morte É aceitável A segunda Morte É quando uma Pessoa parte Sem o Senhor Aí ela vai morrer Aqui E depois Vai ser dirigida Para o inferno Essa será A segunda Morte O Senhor O Senhor Não quer A segunda Morte Para nós Por isso O Senhor Nos propõe O arrependimento Em o nome Do Senhor Jesus Amém Comecei a sair Para as festas Beber Comecei a me prostituir Coisas erradas Que vinha No outro dia A tona No meu coração Aquela tristeza Aquela angústia Aquele sofrimento Fui morar Com um colega Na rua E vivi Ali Sofrendo Já chegar a um ponto De não ter mais Expectativa de nada Foi uma época Que eu conheci Um pastor E ele Me acolheu ali Me levou Para a casa dele E eu comecei Já a me ingressar O Senhor Já estava começando A trabalhar Na minha vida Gradativamente Orando Pedindo a Deus Libertação Fui liberto Pedi para Deus Que Deus Viesse Me mostrar Uma pessoa certa Para mim Que me entendesse Que me amasse A gente conversava muito Fomos se conhecendo Uns três meses De namoro Aí depois Aí ela Disse Olha Eu não tenho nada Para te oferecer No momento Não tenho nada Para te oferecer Mas Se você Quer um compromisso Comigo Vamos ter esse compromisso Aí fomos morar Junto Fui morar No barraco Lá Um barracão Feito de Tábua de azimbre E coberto De lona De zinco Era muito feio O lugar Era horrível Mesmo Lutas Com dificuldade Sem ter Nem o que comer A gente chegou A comer Coisa Do lixão Ali eu dobrava Meu joelho Onde eu estava ali Daquele chão de barro E clamava o senhor Clamava a Deus Clamava o senhor Temos Cama descia Aquelas ratas Na zona grande Já assisti O missionário Eu tinha conseguido Uma televisãozinha velha Lá Aí foi quando Eu fui aqui na sede Estadual Ali eu pude ter Verdadeiramente Um encontro com Deus E os meus olhos Foram se abrindo Espiritualmente Falando Nós casamos No cartório Legalizamos tudo direitinho E Deus foi abençoando Passamos a lutar Com o trabalho dele E foi quando Eu comecei A participar Do show da fé Ah eu vou ser Patrocinador Eu disse que nada Isso aí O missionário Sempre fala Que você tem que sentir No coração Ali não Mas eu estou sentindo Desde daí O senhor foi honrando Nunca mais deixou faltar Nada da minha vida Na minha casa Da minha família Financeiramente Saúde Chegou um ponto De eu comprar esse terreno Né Que hoje em dia Essa casa Sete anos no máximo Né Para mim construir Isso aqui Sempre fiel Ali no patrocínio dele E Deus foi abençoado Abençoando realmente De verdade Hoje temos A nossa casa Né Ele tem o trabalho dele Né A loja lá De peça Trabalha com radiador Montou Inclusive foi depois Do patrocínio Que Deus abençoou Ele disse Eu vou abençoar A tua loja agora O que eu posso dizer Assim Senhor Isso aqui eu tenho hoje Mas eu estou honrando E tua glória Né Porque o senhor Que me deu isso aqui Então eu estou muito grato Tenho uma família abençoada Não é só fachada Sabe O patrocínio adulto Está sendo uma benção Na minha vida A palavra de Deus Diz que é dando Que se recebe É plantando Que se colhe Então é dessa forma Que o senhor Abençoa a vida da gente Posso dizer Que é benção Do senhor Na minha vida I believe That you have conquered death Abençoa a vida